É gente, pra vocês não perderem, pra vocês não perderem nem um minutinho, nem um minutinho da nossa travessia, estamos nós aqui novamente fazendo a travessia, a travessia do contorno, do contorno de Belo Horizonte, sentido Governador Valadares. Nós estamos já aqui na BR-040, município de Contagem, é município de Contagem, e daqui a pouco nós vamos sair em sentido Governador Valadares. Por enquanto, gente, nós estamos aqui em sentido Brasília, e quem quiser ir pro SEASA, SEASA de BH, é nessa saída aí, nessa próxima saída, sai aí em sentido SEASA. É, e quem for pra Brasília também, né? Só que a gente vai seguindo aqui, reto ainda, que nós vamos pra Governador Valadares, é o destino, é o destino não, é o sentido que nós vamos, sim. Porque nós vamos pra Banho Açú. Quem pegou ali, vai passar por baixo do viaduto e por cima, pra ir pra Brasília, é isso? Exatamente, daí pega pra Brasília. Sentindo aquele ônibus lá. Exato, né? Então agora vai, quem passar em baixo aqui, agora a 040 tá aí em cima, tá gente? A 040 agora é aí em cima, ó. E aqui vai começar agora a 262 e a 381. Continuando no caso, aí, a direita aí, sai Brasília. E nós seguindo reto aqui, que vamos sentido Vitória. É muito chão, é muito chão, é muito chão. É muito chão que a gente passa nesse Brasilzão. Opa, até que rimou, né? É muito chão, é muito chão, é muito chão. É muito chão que a gente passa nesse Brasilzão. É a novela da vida real Contando suas histórias Baseadas em fatos Fatos reais Aqui diz anel rodoviário Anel rodoviário Ah tá, é anel rodoviário Vai em toda cidade De cortagem E agora gente Nós vamos seguir Nesta aqui reto até sair Até sair Vamos nela até sair Lá perto do Esqueci o nome do bairro É, mandar um abraço Para o casal também Clebão Clebão Tavares Clebão Tavares e sua esposa Um abraço para o casal Deu branco Deu branco? É Ah Como é que é o nome dela? Ah, agora deu branco Deu branco Antes eu comentei dela Tu comentou, falou dela agora há pouco Sim Vamos passando Por esta cidade E é muita... Eles já vieram nos encontrar lá Já vieram nos encontrar O nome está aqui e não sai Mostra a língua para mim Está na ponta da língua O nome não sai A Ingrid Isso, abração Ingrid Ingrid Lembrei, lembrei, lembrei Lembrou E hoje que você ainda falou dela? Falei Falei Mostrando mais um pouco aí Da cidade de Belo Horizonte Minas Gerais Capital mineira Quem quiser ir por Mineirão Com orgulha Só sair aí à direita O Mineirão já ficou para trás ali O Mineirão fica aqui do nosso lado esquerdo Mas já ficou para trás Do lado a lado É Deu atravessar um pedacinho Deu para ver o pedaço dele Vamos seguindo Mais seis quilômetros Daí a gente já sai Pega a BR-381 Continua Apesar que aqui já é a BR-262 A BR-381 Né, gente? É o mesmo Mesmo a BR Faltando cinco quilômetros Para sair dessa rodovia É Para a gente pegar sentido Quer dizer Vai continuar Não vai continuar a rodovia Só que a gente pega A direita Isso E é chão E vamos cruzando aí Já passando Passamos da parte central da cidade Agora para ir para os bairros da cidade Lembra aquela vez Que a gente foi fazer umas coletas Uma coleta em BH Nos morros que a gente passou Nossa Nossa Tem de lembrar Pensa no morro Bem Bem forte mesmo Com esse caminhão aqui, gente Esse caminhão tem um baú muito alto Ele é muito louco E tem um baú muito alto Então, nossa senhora Independente do morro Que você vai virar uma Uma curva no morro Ele assusta mesmo Ele A impressão que dá É que vai tombar É Eu lembro que a gente foi Virar na quadra, né? Isso E era descendo Nossa Fiquei com medo que tombasse Aquele Aquele dia que nós estávamos Para descarregar lá em Goiânia Tinha um cara que estava esperando a vaga Aí ele tinha uma carreta Aí eu falei para ele É só eu terminar aqui Eu saio também Gosto da carreta Eu falei Cabe nesse espaço aqui Ele falou Olha Porque o caminhão é quase Do tamanho da minha carreta toda Você tem uma ideia A carreta dele parece que Era só dois metros maior Que o meu caminhão Nossa E o nosso caminhão Dois metros só maior Saída para os bairros São Paulo São Gabriel E nós vamos Sentindo vitória Mais um pouquinho Mais menos De três quilômetros E a gente vai Vai pegar a saída já Já estamos praticamente Na saída da cidade, né? Vai ficar Duzentos e poucos quilômetros Para amanhã É E a gente vai dormir Bem fora da cidade Na verdade A gente disse Que a gente ia dormir Em BH Não é bem BH É na região Metropolitana De Belo Horizonte Tá Senão o pessoal Vai dizer Vocês falaram Que eu dormi em BH E não dormi em BH Dormiram lá Sei lá Que município Que é aquele Na verdade É a região Metropolitana De BH Que a gente vai dormir Na região do BH E aqui é bastante Morro também Essa região Vamos passar lá Naquela Aquele lugar Que você gosta De tirar foto Gosta de filmar Agora sim, né? Porque A Leila gosta De tirar foto Gosta de filmar Ali porque ela acha Ela acha estranha As casas tão Tão Rente à rodovia Tão rente à rodovia Porque é uma rodovia Na verdade É, é rodovia A pessoa sai da Marta Da casa Já está na rodovia Então ela acha Muito rente A rodovia E ela acha Que aquilo Diferente Diferente Exatamente Diferente Do que a gente Constuma Essa é a palavra Isso Várias vezes A gente encontra Lugares assim Apesar que a gente Viaja muito Tem algumas cidades E a gente encontra Também As casas A porta da sala Direto na rodovia Eu vi aqui Entrada para Sabará É Sabará Que mora O Leão E a Ingrid Isso Bairro de Sabará Bairro não Cidade Sabará Não sei lá Se é bairro Cidade E agora Mais 800 metros E a gente Vai sair À direita Na verdade A gente vai Sair à direita Nossa Nossa Aqui ó 30 ovos Por 12,99 Nossa Senhora Que parado Hein Tá parado Mesmo Isso aí Não paga Nem o sacrifício Que a galinha Teve Coitada Ai Não paga Nem o sacrifício Que a galinha Teve Pensei Que se ia dizer Do pessoal Pegar os ovos Mas se não paga Se não paga Nem o sacrifício Da galinha Voltar Imagina O trabalho Do povo Imagina O trabalho Do povo 30 ovos Por 12 reais 13 19 É Aqui gente Aqui a gente Sai à direita Sabará Segue reto E nós saímos Aqui A direita Governador Valadares João Conlevado E Vitória Aqui que a Leila A Leila acha bem diferente Já vamos mostrar Aqui as casinhas bem Bem as baixas da BR Aqui né Esse lado aqui ó Saiu Agora colocou uma varandinha ali ainda A varandinha do lado da rodovia Imagina Legal Os caminhões passam a menos de um metro e meio dela sentada ali É bom que fica pegando um ventinho né O ventinho bate na cara da gente Se eu não me engano é aqui que tem um prédio que é bem fininho também É no meio de duas ruas No meio de duas ruas o cara construiu um prédio bem fininho Vai ficar um pouquinho mais longo esse vídeo mas nós vamos mostrar É É bem interessante Bem Diferente Vamos subindo aqui Sentindo João Bonnevado Eu acho que é nessa Nessa esquina aqui né Isso Esse prédiozinho colorido aqui gente Olha aqui ó Bem na esquina aqui ó Olha a finura do prédio que o cara colocou aí ó Bem na esquina Mal cabe um aborto no prédio aí ó A largura do prédio Bem no meio das duas ruas Das duas ruas ele construiu um prédio ali Isso é o que eu digo né O brasileiro tem que Tem que a NASA A NASA tem que vir Fazer a sua pesquisa Porque o brasileiro merece Merece viu Merece mesmo Beleza minha gente É isso que a gente queria mostrar pra vocês E agora se você não sabia Se você não sabia sair de São Paulo Pra Bahia Pra João Bonnevado Governador Valadares Agora você já sabe Por este caminho né gente Tem outro caminho também Que vai lá por Montes Claro Mas esse caminho Foi dessa forma Beleza Um grande abraço a todos Que fiquem com Deus E que Deus nos acompanhe Um grande abraço a todos